Olá pessoal, eu sou o Carlinhos da NIE, estou aqui na Power Music, no centro de Niterói, Rua Barão de Amazonas, 398, do nosso amigo Nivaldo. Então você que está precisando de instrumento, acessórios musicais, som, vem aqui em centro de Niterói, Rua Barão de Amazonas, 398, Power Music, a sua loja de instrumentos musicais. Valeu!